A audiência pública discutiu hoje no Rio Grande do Sul o risco de fechamento de varas do trabalho por causa de uma nova resolução do Conselho Superior de Justiça. Só no estado gaúcho, 600 mil pessoas podem ser prejudicadas com o fechamento das varas de trabalho. Acompanhe a reportagem de Guilherme Oliveira. A resolução 296-2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de junho do ano passado, determina que os tribunais regionais realizem adequação da jurisdição ou transferência de unidades judiciárias com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por vara do trabalho. Isso significa que só no Rio Grande do Sul, nove varas trabalhistas correm o risco de serem fechadas no interior do estado. Mas para o desembargador Francisco Araújo, os baixos números de atendimento não podem ser analisados isoladamente, principalmente no período da pandemia. Uma das nossas observações é que nós não podemos utilizar os números da pandemia porque são um ponto fora da curva. A pandemia modificou completamente as relações sociais, as relações econômicas e, portanto, os dados estatísticos mais confiáveis ou são os anteriores à pandemia ou são os dados que virão depois da normalização das atividades. Quem mais precisa do serviço público são os mais pobres. As varas do trabalho no município é acesso a serviço público para quem mais precisa. A CUT não poderia estar em outro lugar, senão aqui, somando na defesa da manutenção das varas do trabalho. Nenhum retrocesso. Não aceitamos a reforma trabalhista e não vamos aceitar esse retrocesso no acesso à justiça do trabalho. Para debater os efeitos do fechamento de varas do trabalho no estado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou uma audiência pública na tarde desta segunda-feira. Os presidentes, tanto do TRT quanto do TST, eles já manifestaram contrariedade, mas é um colegiado que vai decidir. Portanto, é necessária essa audiência, é importante o debate, é importante que a gente pressione por todas as formas para que não ocorra essa medida altamente prejudicial aos interesses dos trabalhadores e dos profissionais do direito. Os trabalhadores, porque dificultam o acesso à justiça. Nós temos municípios muito distantes uns dos outros. Mais de 600 mil pessoas podem ficar sem vara trabalhista, de acordo com os servidores do judiciário, que também temem ter de deixar suas casas com possíveis transferências. Porque a resolução nada trata da situação desses servidores e servidoras que têm um vínculo grande com a comunidade, que fizeram concurso para a sua região e estão distantes de qualquer outra cidade com sede trabalhista. Então, é que esses trabalhadores e trabalhadoras venham fortalecer o seu sindicato, quem ainda não é sindicalizado e quem é se some com a gente nessa luta, porque nós não vamos parar até conseguir frear essa ameaça. Venha com a gente lutar contra o fechamento das varas, porque você vai viajar 400 quilômetros para ir reclamar um direito trabalhista, já não tem dinheiro para colocar comida no prato, não vai ter dinheiro para reclamar o seu direito. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti